Hoje eu vim explicar pra vocês o que é ABBA. Muita gente me pergunta dessa sigla. Nós sabemos que é um tipo de tratamento pra autismo. Mas como ele deve ser feito? Como eu vou saber se o ABBA que tá sendo aplicado no meu filho é o melhor que tem? Se tá sendo aplicado corretamente? ABBA significa Applied Behavior Analysis. É uma sigla em inglês que significa Análise do Comportamento Aplicada. Nós aqui no Brasil simplificamos em ABBA, ou Terapia Comportamental Especializada para Autismo. O ABBA é um conjunto de técnicas que é uma ciência. Significa que já foi pesquisado e comprovado através de pesquisas como eficazes pra tratamento do autismo. As técnicas de modificação de comportamento são baseadas nessa ciência ABBA e servem pra gente usar pra fazer programas pra montar a intervenção de uma criança com autismo. O ideal é que o ABBA seja feito num modelo naturalista. O que significa isso? Significa colocar dentro do ambiente da criança. Colocar dentro do contexto que essa criança vive. Dentro das brincadeiras, dentro da casa, das atividades de vida diária, dentro da escola. E não fazer um programa separado, engessado. Dentro da clínica nós também usamos o ABBA, mas nós não usamos há muitos anos. Aqui na clínica eu nunca usei aquele ABBA de mesinha que você encurrala a criança e faz ela reproduzir comportamentos. Nós usamos o ABBA naturalista porque favorece a generalização e também aumenta a motivação da criança no trabalho. A gente precisa das crianças felizes, querendo fazer, querendo imitar, querendo seguir comandos, querendo emitir comportamentos verbais, querendo interagir e brincar. Esses são os principais programas colocados dentro dos objetivos de um programa feito de ABBA. Nós temos discriminação, pareamento, contato visual, imitação, todos esses que eu falei também, como metas, como objetivos para a criança. E nós colocamos esses objetivos dentro das brincadeiras. Então nós fazemos um pouco do que a criança quer para ganhar a atenção dela e colocamos esses objetivos dentro desses momentos, em alguns momentos, e voltamos para depois fazer um pouco do que a criança quer também. Nós percebemos que uma criança funciona dentro de três zonas. Zona de conforto, zona de aprendizagem e zona de desregulação. Eu explico isso tudo lá no SOS Autismo, no meu livro mais recente. A zona de conforto é a zona que a criança está fazendo só o que ela quer. E isso não gera aprendizagem de comportamentos novos, porque ela já sabe aquilo e fica reproduzindo o que ela já conhece. Uma zona de estimulação, que é quando a gente gera um estímulo que vai desencadear uma resposta e é o momento que a criança está trabalhando, ampliando o repertório, adquirindo conhecimento novo. E a zona de desregulação, que quando foi invasivo demais ou chato demais ou a criança não tem motivação para fazer, ela entra em desregulação e a gente perde ela completamente. O ideal é que os programas, então, sejam feitos sempre entre zona de conforto e zona de atenção de estimulação. Zona de estimulação e de conforto. Então, um pouco eu caminho aqui com a criança, depois gera um estímulo novo, depois dou um pouquinho do que ela quer. Esse é o ABBA naturalista, baseado em brincadeiras, baseado em motivação, baseado em incentivar e estimular o contato social dessa criança. O princípio principal do ABBA é fazer a análise funcional dos comportamentos da criança. Nós pensamos em comportamentos adequados que nós queremos instalar, novos no repertório dela. Nós cuidamos dos antecedentes deste comportamento e nós cuidamos das consequências deste comportamento. Os antecedentes são estímulos que vão gerar uma resposta que a gente quer. Quando essa resposta é gerada, nós damos consequências benéficas, positivas, para aquele organismo, para que o cérebro dela associe entre e prazeroso, que aquilo vale a pena fazer. Quando nós temos uma consequência, um reforço de um comportamento, este comportamento tende a aumentar de frequência e de intensidade. Quando nós temos uma punição, uma extinção, uma retirada de consequência positiva, esse comportamento tende a diminuir. Nós temos que cuidar dos estímulos, que é o que vai desencadear esse comportamento adequado ou inadequado. Às vezes também acontece com birras, com esquivas, com controle. Comportamentos inadequados que nós queremos eliminar, porque só eliminando comportamentos inadequados que essa criança vai ficar apta e predisposta a trabalhar, senão ela fica blindando a aprendizagem. Comportamentos inadequados têm que ser cuidados com antecedentes e também nós temos que observar as consequências deste comportamento. Esses são os principais conceitos que envolvem o ABBA. A terapia Denver, que é o modelo de intervenção precoce, é baseado na ciência da análise do comportamento aplicada, mas com algumas peculiaridades, como por exemplo, ser naturalista, como por exemplo, ser motivador e trabalhar a socialização e a própria brincadeira ser consequência, ser o reforço das respostas que a gente quer incentivar e aumentar de frequência. Espero que tenha ajudado. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.